As armas deste jogo? E o que eu vou fazer? Everyone knows Slappy! Bolas de gageiro maluco Portanto vou ter duas armas fortes As luvas com uma faca Uma navalha E esta arma que vou fazer agora que é uma vassoura e a machete Faz tipo uma lança É muito bom, é sério Vassoura Bora lá então Depois vou ter a largar uma arma Mas é para ter a navalha e as luvas Vou comer uma destas cenas já agora Omnomnomnomnom Bora lá Portanto Vamos isto Aqui E isto Vamos ver Aqui tem Aqui tem Esta filha da mãe é tão boa Portanto vamos largar isto Bora buscar a tua navalha E a luva de box Depois não vai ser preciso ter O O O O martelo No nosso inventório Porque nós já vamos ter duas armas muito boas Mas E se estivermos a fazer tudo bem Nós não vamos precisar de matar assim Zombies Não é? Ok Onde eu vou cá? Oh bolas, oh bolas, oh bolas Por exemplo Eu vou matar muitos Zombies aqui Ok Ok Assim é melhor Com licença Uhu Tanto corpo ali Hehehe Gostar, mete um boa Sem brincadeira O que? Estão a falar mal de mim? Eu faço isso Não, eu não compro nada Uhu Desfaz-te Desfaz-te Por que é que aquilo Pôs-me assim? Não Que Deus abençoe Na capacidade dos Zombies Abrirem portas E de ajeitar abaixo também Oh yeah Portanto temos estes monstros basicamente E vai-nos Saber muito bem usá-los A sério Portanto Bora lá Não há nada disso aqui Ih, não há nada disso aqui Portanto vou matar alguns Zombies Até esta A cena partir-se Olha lá Olha lá Bolas Ok Portanto Bora lá Oh Morreu Automaticamente Perfeito Oh, morreu automaticamente Perfeito Vamos lutar agora Vamos lutar agora contra um Psicopata Que é um Tipo Vai ser um pouco difícil E estas armas não servem para nada He Só uma testa Portanto vou gastá-las Ok Pega-nist Oh, não! Bluejaw Bluejaw Jovem Dez Chega Tchau 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 Súrveja 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 Cerveja Súrveja Onde está a máquina Está aqui a maquina. Ok, mais cerveja. Ah, caraças. Estou a falhar muito. Afaste-se. Ok, painkiller. Tenham sempre isto. There you go. Hum, já estamos cheios. Ok. Ah, acho que aqui tem o que eu quero. Acho. Ah, eu não tenho uma arma. Porquê que eu fiz isso? Farga isso. Ligado. Se desfazes para aquilo, acho que explodam, não sei por si. Vou fazer uma arma engraçada. Das poucas armas que eu acho que são mais engraçadas do que úteis. Bem, até é útil isto. Só que, pronto. Olha aquelas cenas. Vamos para um... Para um sitio com vários zombies. Tu. Não. Tu. E pronto. Eles vão todos ter com aquilo. E ignoram-te. Mas pronto. Não vais esquecer de assim muito importante. Vamos para lá. Oi. Vamos para lá. Oi. Vamos para lá. Oi. Vai ser engraçado. Veja, 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 veja. Oh, não deu. Filha da mãe. Não gosto de vocês. Ok. Ah. Já estou a gastar as minhas coisas. Feito estúpido. Afastem-se de mim. Feito estúpido. Vou fazer outra arma engraçada. Mais engraçada do que útil, pelo menos. Bora lá. Peguem numa cena de tinta. E ia num cone. Que está aqui. Muito bem. Vai ser engraçado. Portanto. Temos isto. Vamos ver o que é que faz. vai ser engraçado. Temos melhora um piso. Ah. Ah. Já gastei tempo social. Se calhar até ia matar um psicopata. Ah. Ah. O slappy e o chato como caraco. Aqui seria onde o outro estava. Um sítio bastante... Engraçado. Vou gravar. É melhor. Há sangue por todo lado. Vou fazer xixi aqui. Ok, portanto estou a gravar. Bora lá. Para ver se eu consigo encontrar aqui alguma coisa de jeito. Uh. Here comes the groom. Não. Bolas. Esse é que eu não luto. É um... Um gajo totalmente marado de cornos. Que mata mulheres. Tipo, quer casar com elas e depois mata-as. É bastante engraçado. Um gajo. Um gajo. Um gajo. Um gajo. Ok, portanto. Ok. Um gajo. Um gajo velho. Vou pegar nela. Michael Jackson. David Bowie. Carol Channings. George W Bush. Barack Obama. Socrates. Batatinha. A tua mãe. Ok. Bora lá. Estão me queres? Schloss. Não vou fazer nenhuma destas. Vamos por isto. Dodge roll. Dual barrel roll. Isso é fixe. Só que... Pronto. Especial mesmo para fugir de balas. Corte. É engraçado. É engraçado. Vou agora procurar um policia com uma caçadeira. Eles costumam estar por aqui. Ok. Eu ia ter usado ali. Era melhor. Vamos cá. Ali o gajo. Schloss. Schloss. Ok. Agora vou. Ao casino. Yucatan. Tenho lá coisas boas. Vai ser fixe. Vamos lá. Só penetramos do outro lado filho da mãe de mapa. Ok. Mota. Estes ali! Vamos lá. Tchau, tchau.